Três dicas para quem está na reta final do Estudo para o Concurso do TSE Unificado. Se você quer saber as dicas que eu dou para você que está em reta final, fica até o final. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está estudando para o Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral. Nosso conhecido TSE Unificado. Você que está aí se preparando, se dedicando, está aí há seis meses, há oito meses, há um ano, há três meses, não importa. Você se dedicou, estamos em reta final e às vezes eu sei que bate aquela sensação de insegurança, de incerteza, de medo. Por vezes bate até aquela sensação, meu Deus, o que eu faço agora? Então, calma. No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você que já está avançado e até para você que também não está, para entender o que fazer nessa reta final. A dica um, avalie se você já fechou o todo o edital. Se você já fechou, maravilha, show. Aguarde que eu já vou dar outra orientação. Você que não fechou, nesse momento é importante que você seja muito estratégico ou estratégica para identificar quais são os pontos cruciais que eu ainda não estudei e eu já deveria ter estudado. Quais são aqueles pontos que eu não posso ir para a prova da Sebrasp sem ver? Esse tipo de análise você precisa fazer agora. Se chegou até esse momento e você não conseguiu fechar todo o edital, avalie o que falta e dentro do que falta não queira ver tudo. identifique quais são os tópicos prioritários, quais são os pontos de maior incidência na Sebrasp para você direcionar seu processo de estudos exatamente para esses tópicos de forma mais assertiva. Para você que já fechou, está na hora de começar a olhar seu desempenho, está na hora de começar a avaliar ponto a ponto para identificar dentro daqueles pontos que foram mais cobrados ou que são mais cobrados pela Sebrasp, em quais deles você não está muito legal. Essa já é a dica dois, avaliar desempenho para trabalhar o monitoramento. É muito importante que você identifique os tópicos que você não está com desempenho satisfatório e a partir dessa identificação que você atue com correção. Muita gente acha que na reta final tem só que ficar fazendo questão, 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 questão e questão de forma desenfreada sem estratégia não vai fazer você alcançar a aprovação. Sinto te informar, mas as questões utilizadas de forma estratégica numa reta final podem potencializar e muito o seu resultado, podem fazer você ganhar muitas questões no dia da prova. Então faça uma análise mais minuciosa, mais detalhada do seu desempenho, identifique aqueles desempenhos que não estão bons e a partir deles faça como se fosse uma categorização. O que eu quero dizer, desses tópicos que eu não estou bem, quais são muito cobrados pela Sebrasp, quais são muito explorados pela banca, faça a priorização para você começar a corrigir a partir da maior para a menor incidência e não de forma totalmente desordenada. E a dica três, que se você não começou ainda, eu indico muito que você faça, mas antes disso, já deixa seu like porque no final você não dá. Então deixa seu like aí para poder ajudar meu vídeo e já falando da dica três, você tem que começar a fazer simulados. Não dá para deixar para o final, nós já estamos já na tampa da beirada. Então pessoal, tem que fazer simulado para quê? Simular tempo de prova e avaliar o seu desempenho porque ainda dá tempo de corrigir. E a gente não pode ter medo de fazer simulado, não pode ter medo de fazer questão, porque se a gente não erra agora, a gente erra no momento da prova. Quanto mais você errar agora, ainda dá tempo de diagnosticar e corrigir. Então faça simulados. Inclusive eu soltei uma aula super legal de estratégia de prova para a Sebrasp. Nessa aula eu te contei quais são as técnicas de chute dentro da prova Sebrasp, quando utilizar e quando não utilizar e qual caminho percorrer no momento da sua prova para você avaliar se faz sentido ou não executar essas técnicas. Essas técnicas você pode testar, inclusive nos seus simulados, para dar mais segurança para o dia da sua prova. Se você quiser ter acesso a essa aula, ela está disponível no meu clube de membros, que é o Time TS. Você precisa se tornar membro do meu canal, pagando valor apenas de R$ 7,99 por mês. Cancele quando quiser para ter acesso a aulas exclusivas que eu faço para os meus alunos. Então dê uma olhadinha que já está disponível desde o final de semana e eu tenho certeza que você vai amar entender um pouco melhor desse universo chamado Sebrasp. Se você gostou desse vídeo, se gostou das dicas, eu te convido a deixar o like se você ainda não deu. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Eu sei que você tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, eu sei que você tem Instagram. Então compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas que estão nessa reta final do concurso do TSE. Se você gostou desse vídeo, se já deixou seu like e ainda não é inscrito, ajuda aí. Se inscreva no canal porque falou de TSE Unificado, falou de Thais Silva e eu estou sempre trazendo muitas informações para você.